E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Falou que ataco, falou que ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Eu sou jovem de jovem, por isso que se rebaixa Já mais de jovem que eu sou jovem, até que se ataca no passado mais uma marcha Sei que você é jovem, só ativo e ter nove, mas mano, minha tri-fuge é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo andando Será que o bom que é comandamento? E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta, mano, fala 300, fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro? Na verdade eu sou o próprio superchoque Tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem mais domina é as 30 do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melada Meu parceiro, o pente tá comigo, sua cima cê não tira ela da tia Então pega o pente e gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de pente e gato, tá fudido que hoje é soba Sabe que... Ô 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 Aqui tem o rol do parceiro, ele ainda não acabou, você tá muito do arrogante Você tem que entender que você é jovem, quando você chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte, essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Então, mas se contra mim, você já vai se fuder A do pente te escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim, você tá corrompido Hoje não vai ser real, só bota cor de rosa, porque quando chega na minha frente, você tá fudido Tudo bem, eu vou começar, porque eu perdi o empopar e vou fazer acontecer Já perdi o empopar, eu já perdi vantar, eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabem como é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além, ai meu Deus Pede pra ele tirar o faroimpa, pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também, parceiro, que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida, esquecendo meu panente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder, a batalha eu nunca perdo, porque ganho aprendizado Pede pra ele vir rima também, parceiro, que eu faço a rima aqui é sem caô A batalha você não perde, porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno, eu vi pra seu bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai prendendo no momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá comendo, você tá comendo, você chega aqui fazendo verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou prendendo e dito, sabe que parceiro na minha frente você não é nada Por isso que você boa, tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi e não esquece que quem muito fala não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada, mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na sua mente eu sou nada Na sua mente eu valo tudo Calma, e agora a cena continua Conta, meu parceiro você não é nada Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso eu vira refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte, seu Mark Frye Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, você tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio volando que ele já na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é um campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua 3, 2, 1 Viva! Você quer falar de mente agora mano Por isso que você mete na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar minha mente Maloqueiro de verdade rima como o coração Bota até a balade melba Agora no fim Então tá pensando em cada quadro da tua mente Quero ver bomba suficiente pra me explodir Pora! 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 Ô amigão, eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora você vem, mantém Pode vir na linha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada que eu não prendo pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica neles E a carabusa serviu, o boot vai servir também Ele falou que manda um rimba pra minha dupla E que eu vou sentir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla tu também vai me atacar E a do que ele sentir vou fazer tu sentir em dobro É por isso que na minha frente mano tem mané Tá de boot de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê é rica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele Se a carne fosse a carne você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro um perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saís ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu falaria a vida do magrão Tá ligado truta que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round E não quero ser tão puzão Tô falando papo reto Eu já sou perigo, eu sou puzão Deus, 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 Deus Deus, Deus, Deus Deus, muito obrigado que hoje eu tô iluminado Minha mente tá focando meu fazer improvisado A camisa é da Holanda no caminho Só que cê never perde, cê é goleiro E o meu gol é de peixinho Eu tô na roda com o teu somento e serpente Ganho, ganho meu prêmio e vai cair no PicPay Esse cara é o Otário Faz um gol de peixinho Mas sou caçador de zóis Cê tá no seu mar sozinho Não, olha meu parceiro Eu trago aqui na moral Não é PicPay Cê veste pra mim e paga o PicPay Aê Cê paga o meu barrigo Aqui eu faço Por isso que eu pego o Mike Na sua mente eu embarazo É PicPay, é Picapau Esse mal não é brincadeira Mata esse cara de pau No final eu vou gritar madeira Aê Eu acelheiro Pode avisar o mandão do cabelo vermelho Aí é o meu parceiro Eu falo o pato, o Rio de Janeiro É o cote do jaca Nós é o cote do urubu Aí ficou maneiro Se liga na moral Se o rap é mal Vindo essa indústria vital Cê não é o urubu Mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carneça Os urubus ficarem em volta Aê Seu calimento eu sou capaz Sua rima é um lixo E pra nada satisfaz Os urubus ficam em volta Da hora na acromisação Que nós é colitiano E o Timão vota o Meigão Aê 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 Você no Maracanã, depois em Itaquera. Olha, eu tô subindo, você quer ganhar, mas eu tô de brusa de time. Muito barulho, cacete! Tá tranquilo, tá ligado que eu vou fazendo o dia improvisado e vou fazendo acontecer. Todo mundo já sabe o que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer. As ideias seguintes eu vou mostrando pra você. Também conheço sua trajetória na favela. Foi uma honra te ver chegando na final e também vai ser uma honra não deixar de passadela. Não deixar de passadela, até porque eu tô provando qual é a minha caminhada. Como você não vai deixar o passar da final? A final já é a final, eu tô na linha de chegada. Você não entendeu por que você não representou a improvisada? Salve pra você e um salve pra sua quebrada, é por isso que a sua mente tá muito precipitada. Tá tranquilo, meu parceiro, mas se você acha que você já ganhou, você tá me no mínimo com o rei na sua barriga. Realmente, você tá na linha de chegada, mas não contava que tinha um muro no final da sua corrida. E agora eu vou mostrar pra você, tá ligado, meu parceiro, que você é vacilão. Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução. Na sua pista, eu sou um caminhão na contramão. Você é a lutadora na contramão, mas na hora, meu irmão, já perdi o interesse. Porque na rima eu virei um receptáculo e já pulei obstáculos maiores do que esse. Mas eu não sabia bem que eu tô ganhando isso em frase de efeito. Eu tô na pista, não desmereço a conquista, porque eu sou medalhista. Hoje o ouro tá no meu peito. Você falou, parceiro, mas você tá ligado que você falou que você superou obstáculos maiores do que esse. Mas como o seu suporte, você vem na cara da zona norte e fala que você perdeu o interesse. Vai perder pra mim, porque você foi arrogante. E a sua rima é de principiante. Você perde o interesse e vai perder pro plato. Hoje o desinteressado perde pro interessante. Ele quer falar que ele não é importante. Ele quer falar que ele é desinteressante. Só que essa rima pra mim só fala besteira. Você não é verdadeiro, eu limpo o cutisitentante. Aí você fala o que eu falei que eu perdi o interesse. Agora eu abro essa conversa. Você prefira que eu chegue aqui e é falso? Eu vou falar na verdade aquilo que não me interessa. Demorou, mas se você passa o desinteressante, eu tô dentro da sua casa e suando sua camisa. Pra você eu não gasto o desinteressante. Eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa. E eu sou o paciente, mas não tá ligado, meu parceiro, que eu faço acontecer. Só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa. E a duzentos o vento leva você. O vento leva meu. Então tá bom, então tá bom. Ele falou que o vento me leva, mas eu abro essa conversa, meu mano. Você perdeu, você não sabe o que aconteceu, você se fudeu. A vida tá até pilotando, mas o piloto sou eu. Aí, você falou que o vento me leva, aí humildemente pra você tá complicado. Porque tem um adversário grande na sua frente. O vento teve que levar, porque não teve capaz de prato, porra. E a grande coisa, palma a família, palma a família, que f...